Começa o dia, olha que beleza ali, gente. Pra quem gosta, né? Olha aqui. Começa o dia. Mas o que eu mais gosto é de ver essa sala aqui quando eu acordo. Essa é a nossa sala. O nosso apartamento. Mas aí, é tudo bonito, tá tudo lindo, né? Que amável. Olha que coisa. Que amável. Minha nora que decorou. Mas o que eu mais gosto é essa vista aqui, ó. Pega daqui. Vem pra cá. E olha que vista, gente. Quando eu acordo, olha que coisa. Mais linda. Olha isso. Olha que coisa. Esse horizonte aqui do Alphaville. Essa vista virando aqui. Pois tá avalando, já que é minha dispensa. Tá cheia de cachaça aqui, ó. E tem cachaça todo dia, de todo jeito aqui, cara. Ó. Ó. Olha embaixo, que bacaninha. Ó. Ó aqui embaixo, olha. Dos meus amigos da música sertaneja. Fazer uma enquete aqui. Quem que vocês acham que eu deveria chamar pra vir aqui? Acabar com esse alambique aqui. Quem que vocês acham? Ó. Quem que vocês acham que eu deveria chamar? Convidar pra dar um limpo aqui. Esvaziar. Essas garrafas aqui. Só usar um bom aqui. Tá lá a piscina lá fora. Só mostrar um pedacinho pra vocês do nosso cantinho. Que é o fundo lá pra gente assistir uma TV. Aqui é o outro lado. Olha que vista que eu tenho aqui. Olha isso, gente. Eu tenho uma pergunta pra fazer pro povo de Ipatinga e toda a região. Cês tão preparados? Dia 2, agora, sexta-feira, nós temos um encontro marcado. Um grande show de Zezé de Camargo, Rusco, aí pra vocês. Vai ser um encontro maravilhoso. E você é meu convidado especial. Encontro marcado, sexta-feira, dia 2, Zezé de Camargo e vocês. Bora, gente. Bora, Ipatinga. Tamo juntos.